Fala galera, beleza? Bom, dessa vez vai ser o vídeo sobre os sensores da tração O que rolou? Vamos lá A gente foi fazer um reconhecimento lá pro lado de alumínio Lá da mandada, lá nas trilhas, lá tudo Andamos naquele túnel lá, conhecido que tem lá também Passamos, tudo legal E... E aí, bom, na volta, né? Quando eu desengatei o 4x4, percebi que o painel tava piscando tudo Luz piscando ali no 4x4 Piscando 4x4 bloqueado, piscando, tudo piscando Quando eu desengatei Aí, eu resolvi Entrar lá embaixo, pra ver o que que tava acontecendo Que a solenóide já tava me descartando Que a gente, desde que eu subi lá Os espiros, nunca mais Se vi problema com solenóide Aí eu detei lá embaixo, o que aconteceu Olhei pros fios Ali do sensor, todos pendurados Lá embaixo, já vi que Alguma coisa tinha arrancado ali A gente passou, na verdade foi nem na trilha Mas foi na estrada de terra mesmo A gente passou por trechos que tinham cortado Os eucaliptos ali Tinha bastante galhos Caídos ali pela estrada Provavelmente, quando a gente passou em algum ali Deve ter levantado, deve ter pegado os fios ali E arrancado fora Então, provavelmente foi nesse momento Mas, como a gente sabe que todos os engates do 4x4 da TR4 Eles são mecânicos, né Então, a gente sabia que não tinha problema A gente voltou embora, tranquilo Na segunda-feira Eu peguei pra mexer ali Pra arrumar, né Nesse acontecido aí E aí, será que a gente trocou Os sensores? Ou será que eu arrumei? E aí, confere aí Então, galera Aqui é o seguinte Esses são os dois fios que foram arrancados Eles eram desses dois sensores Aqui de cima, né E pode ver que não tem fio neles Arrancou lá de dentro mesmo Ele é selado, né O fio passava por aqui E ali no sensor O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cavar o sensor ali Pra tentar achar a parte metálica Porque os fios, ó Arrancou totalmente lá de dentro Bom, aqui usei a Dremel, né O preencil Consegui achar a parte metálica Do primeiro sensor, ó Dei uma cavada ali, ó Ela já apareceu Então agora eu vou tentar Soldar o fio ali, né Tô deixando aqui Aquecer o soldador, né O stain tá ali também, já Segui aquecer, já vou Tentar soldar ali Então, e ali acabou dando certo A solda e eu esqueci de filmar Daí agora eu acabei Lembrei de Não bem que eu lembrei de fazer O segundo sensor Então agora eu vou mostrar Todo o processo que eu fiz No segundo sensor Não bem que eu lembrei de fazer Bom, galera, e pra fechar ali Aquele buraco que a gente abriu Vou usar essa resina aqui É uma resina que a gente usa Pra colar para-choque, né Isso aqui na verdade é resina epóxi, tá A gente fala cola para-choque Tudo, mas no fim É tudo resina epóxi Aí a gente vai Passar ali e fazer E fechar aquele buraco Que a gente fez, ó E depois a gente monta O nosso protetor Que vai chegar na pintura Daqui a pouco eu mostro Montado no carro Tchau 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 Bom, e depois apenas testar, né Já não está piscando Gera bom sinal Aí 4x4 Tudo funcionando Agora 4x4 bloqueado Vai acender o lock E logo em seguida O 4x4 reduzido Que só vai dar piscadinha E engatar Aí voltando Piscadinha Lock 4x4 e 4x2 Tudo funcionando ok Eu vou mostrar para vocês A chapa Que a gente fez Chegar aqui, ó Nosso carro aqui Instalei a chapa Essa protege Vamos deitar aqui Aqui, ó Pintadinha Zeradinha Eletrostática, tá Vai até lá na frente E ali emenda Com o protetor original A topa desenvolveu também Um dianteiro Essa aqui é uma chapa De 3mm Para não ser muito pesada E ela Protege totalmente Vamos bater de trás, ó Protege Tudo aqui embaixo E agora A gente vai desenvolver Uma tapa dianteira Aqui um pouco mais reforçada E vamos fazer também Para quem não faz trilha Uma mais Simples Só para proteger os fios mesmo Que vai ser bem mais barato E vocês estão vendo aqui atrás Pra gerir o monstro também Nosso amigo Tiquinho Marcar aí o Instagram dessa aqui Isso aqui a gente está Fazendo os trabalhos No paralama dela Para Para entrar, né Para esses pneus Não ficarem raspando Que é um pneu 33 Recapado Tem espaçador Suspensão traseira dela Já foi modificada Foi feito braços maiores Pegando aqui do meio Suspensão igual do Trotter, né Do De vários carros aí Off-road Aqui está a dianteira dela Bem mais alta Nossa, está com lift de 2 Essa aqui está com lift de 6 polegadas Está monstra, hein Essa tem bloqueio dianteiro e traseiro E Pneuzinho 33 Essa aqui vai longe, hein Estamos fazendo também O suporte para o step Mandei cortar lá A gente vai deslocar para cima E para fora Para poder caber os Os steps também 33 e recapado Mas ainda estamos mexendo Aqui, ó Refazemos, né Cortamos aqui E refazemos Esse vinco original Aqui, ó Que vai até lá embaixo Pegada aqui Dá para pegar ele, ó A gente refaz ele A gente Depois pinta Fica Quem vê Pensa que era original Que nem foi mexido E aqui, galera Está o protetor Depois de alguns Algumas trilhas Apenas um pouquinho Ralado Mas pode ver Que ele não tem Nenhum amassado Teve ponto Da trilha Que a gente passou No guincho Só arrastando E pode ver Que só está Arriscado Só um pouco A pintura Mas nenhuma Marca de amassado O protetor Realmente Cumpre o papel E é isso aí, galera O vídeo vai ficando Por aqui Para quem quiser saber Mais detalhes Sobre esse protetor Valores Essas coisas Chama a gente No WhatsApp O telefone Está aí Na descrição do vídeo Ou chama aí Nos comentários Beleza? Valeu! Música 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 Legenda Adriana Zanotto